Principal, atualizada, destruir o pior inimigo do macaco louco, o macaco louco. Socorro, socorro, socorro! Por favor, por favor, por favor! Proteja o macaco louco! Sem chance, cara! Você queria que o robô acabasse com a gente! Meninas, vocês têm que proteger o macaco louco, é o que diz a lei! Ora, mas eu não tenho tempo pra lei! Por que a gente não arrebenta logo esse tal de robô? Você não é capaz de entender? O robô caixa é o mestre dos disfarces. Ele pode estar em qualquer lugar, ou ser qualquer um! Quero um macaco louco! Um mucatino saindo agora! O prefeito tem razão. Se tem alguém em perigo, nosso dever é proteger. Contanto que ele não precise ficar lá em casa... O macaco vai ficar na sua casa! Mas me diz, como é que a gente vai esconder esse viacho do professor? Não lembro das meninas dizerem que tinham um primo chamado Johan. O macaco louco... Opa! O que quer dizer? O Johan também não lembra delas falhar de você, ouviu? Meninas, não acredito que não falaram de mim para o Johan. Minha torta de pêssego! Tá bom, escuta aqui, ô peludo. A Constituição de Townsville diz que temos que trazer você para casa. Mas não diz que nós temos que gostar. Na verdade, diz sim. Ah, cara, diz sim! Também diz que bichos de pelúcia não podem ter uma barraca de limonada? Ah, macacos que mordam! Não se preocupem. O Johan é um hóspede mais do que perfeito. Ele até limpou as duas mãos antes do jantar. Minhas cortiças! É, deixa pra lá. Contanto que o Johan cuide da própria vida, eu não me importo com o que... O último pedaço do bolo de carne é do Johan! Johan só queria sentir o gostinho. Johan tá cansado. Honra de dormir! Que gentil! Que grosseria do Johan! Obrigado por dormirem no armário para que Johan tivesse o soninho de beleza dele. É, nossa, não foi nada, não. A propósito, o Johan grita de um jeito agressivo e violento quando dorme. Ele precisa abraçar um bichinho amigo. Boa noite! Não! Não pode se esconder de mim, macaco louco! Por acaso alguém conseguiu dormir essa noite com toda a gritaria? Não! Achei que tinha tido um pesadelo, mas era só vida real mesmo. O macaco louco tem que ir embora! Eu tô cansada da... Ah! Comida dele? Oh, bom dia! Aí! O que que é tudo isso? O Johan acha que começamos com a panta esquerda. Então ele preparou os famosos waffles da vovó macaca. Vocês nunca provarão waffles tão gostosos como esses aqui. Cubão? Não vou dizer se é o melhor. Esse é o melhor waffles que eu já comi na vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma